E aí, pessoal, aqui é o Matobere, bem-vindos de volta a nosso Civilization V, nosso eterno simulador de guerras europeias. Nós estamos aqui em mais uma guerra contra o Atila, dessa vez. E, bom, é só. Bora passar o turno, que a vida é bela, né? Eu acho que eu não tenho muita coisa pra fazer agora, não. Depois desses besteiros aqui, talvez eu faça um mosquete. Porque... A gente vai ter arqueiro suficiente pra atacar todo mundo e deixar um mosquete aqui pra levar dano e tal. Pra, quem sabe, matar uma unidade assim na hora H. Renová-lo, com certeza. Mármore por ouro. Na real, eu tava precisando do mármore, eu tava precisando de mais recursos de luxo, mas... Infelizmente... Vou ter que lutar infeliz, o inimigo tá próximo. Cara, olha isso, velho. Ficou com 1 de HP esse meu besteiro. E ele foi atacado, eu acredito, que por todos esses navios aqui. E aquele besteiro ali também, né? Então, ele com certeza vai trocar de lugar com esse besteiro de cá. Ou então, recuar pra Belgrado. Acho que recuar pra Belgrado talvez seja a melhor opção. Nós tivemos uma rota comercial saqueada, o que é muito ruim. E Cracovia pode disparar com o inimigo, o que é nenhuma novidade, né? Muito bem. Você ganhou promoção, vai pegar a defesa contra ataques à distância. Vai fortificar. Você vai fazer uma fazenda. Ou uma estrada. Certo. Você... Já que você tá aqui em cima, ataca ali e depois, quem sabe, destruir aquele acampamento bárbaro que tá por ali. E você... Bom, eu acho que você não tem nenhuma utilidade aqui. Talvez se descer, seja o melhor. Terminar o Cavaleiro. É, eu acho que o Cavaleiro é uma boa. Em vez de fazer o... Ah, fala sério que você não pode atacar nesse turno. Podia ter movido melhor, né? Movido ele pra cá. Eu pensei que ele ainda ia só ter unidade de movimento, né? Você, a única unidade que pode atacar é aqui, então, por favor. Eita, eu não posso chegar lá na frente, não? Ah, porque aqui não é... Hum... Tá, você pode trocar aqui. E vai ser o jeito. Infelizmente, duas unidades que não vão atacar nesse turno. É, você vai atacar aqui, porque qualquer coisinha matava aquele navio. É, você... Vai atacar... Mas se você vier... Não, mas aqui é o quê? Colina? É colina. Não dá pra você mover aqui e atacar esse cara. Então, ataca daí mesmo. Cracóvia? Deixa eu ver se você consegue atacar aqui. Consegue. E você? Nossa, velho! Tá, por pouco não matou, hein? Você pode matar esse cara, mas aí você vai sair da cidadela. O que significa que você vai levar dano de 3 mil lugares diferentes. Então, eu prefiro... Só enfraquecer esse cara. Se você mover pra cá, vai ser a mesma coisa. Vai ser atacado por todas essas galeaças aí. Então, o que eu vou fazer com esses besteiros aqui de trás? Eu vou dar uma volta com eles. Pra ver se eles conseguem uma oportunidade de atirar em outro momento. Você pode ficar daí que você daqui ainda pode atacar alguém que chegar aqui ou aqui, né? Aqui, eu vou atacar esse cara. Ele vai ficar com pouca vida. 19. Ele vai receber um pouco de dano da cidadela. De lá, né? Então, nem preciso me preocupar muito. De resto, é resto. Meio que tá próximo. Muito bem. Gostaria de pegar economia. Pra pegar economia, vou ter que pegar imprensa. Imprensa, depois economia, pode ser. Eu quero chegar em industrialização logo, né? Descobrir onde é que tá carvão. Eu tô muito atrás. Tô muito atrás desse jogo. Qualquer esperança que vocês tivessem de que eu fosse ganhar, podem deixar pra trás, tá? Tanto a guerra, quanto o meu início não privilegiado, né? Porque eu não tinha cavalo, porque eu não tinha muitos espaços pra poder fazer minhas cidades. Me deixaram bem pra trás desse jogo. Claro que eu não tô desistindo, mas eu acho que vai ser praticamente impossível a gente ganhar por ciência. Lodz terminou a Companhia das Índias Orientais. Vamos fazer um navio cargueiro. Pra aproveitar essa Companhia das Índias. E você vai ficar aí mesmo. Você terminou uma estrada. Você pode vir aqui, fazer uma outra estrada, por exemplo, aqui. Ou até mesmo arrancar essa floresta, né? Você, infelizmente, não pode atacar ninguém. Então fica só em alerta. Você também. E próximo turno. Quero que eles continuem atacando meu mosquete aqui. Pra só ganhar experiência. Só ganhando promoção. E as unidades deles só se levando dano, né? Chegando aqui perto. A mosquete foi atacada por galeaça. Olha, esse aqui também quase morreu. Besteiro recebeu. Besteiro, galeaça, galeaça. Então, ele foi atacado por duas galeaças e um besteiro. Que bom que você decidiu trazer alguém pra guerra, Portugal. Apesar de que não é a melhor ajuda. Um explorador, né? Mas pelo menos ela tá em guerra com... Ela não tá em guerra com os... Ela deve ter feito uma trégua. Krakow pode disparar contra o inimigo. Que legal, né? Bom, você... Você foi feita em Krakow, né? Vem pra cá. Tomara que você não morra. Chances são bem pequenas de não morrer. Vamos lá, né? Você vai atacar o navio. Você vai atacar... O cavaleiro. Você vai recuperar a vida. Você vai atacar o cavaleiro também. Porque você só pode atacar o cavaleiro ou esse cara. E você pode, pelo menos, atacar esse cara aqui. Krakow também. Ataca o navio. Você ataca o navio. Ah, fala sério. Você ataca o navio. Porque acho que você também... É, você pode atacar ou o navio. Ou isso aqui. Mas você, pelo menos, mata o navio. Ah, droga. É muito bom quando fica por um de HP, né? Tá, agora você meio que tá atrapalhando. Vou falar a verdade. É... Você causa menos dano, certo? Você causa 16 e você causa 19. Então, você ataca de cá. Você mata esse aqui. E aí, você chega chegando nesse de cá. Gostaria de receber mais um ataque. Você ainda tem um bom de grande geral? Tem. Nossa, a gente tá menos 4 de felicidade agora. Planetário aumenta a ciência em 50%. Essa cidade não vai ter planetário, droga. O zoológico me dá 2 de felicidade. 7 turnos. Eu acho que vale a pena a gente construir. Tanto aqui, quanto aqui. Vou parar de fazer unidade militar por enquanto. Você vai ganhar... Terreno acidentado. Você pode... A gente pode ganhar... Matar esse cara aqui. Você pode mover pra cá. Você vem aqui e ataca. Daí, você termina o serviço. E aí, você vai receber ataque desses... Dessas galeaças, talvez. Mas eu imagino que você não vai morrer, não. Termina a estrada. Você... Vem pra cá. Você... Você... Ixi, eu não posso... Que lá é terreno russo. Tá. Vem descendo. Você também. Você pode acabar com esse cara. Ah, fala sério que o mosqueteiro não bateu no scout com o cachorrinho. Corpo de pesquisa completo. Me deu um avanço tecnológico. Legal. O inimigo tá próximo. Certo. Terminamos o serviço aqui em Cracóvia. Vamos fazer um zoológico. Só porque eu quero ficar feliz, né? Ficar positivo aí na felicidade. Você vai vir de cá. Poder atacar essas unidades aqui o máximo possível. E dessa vez, eu vou ver se eu consigo chegar longe aqui. Pelo menos na Corte de Ástila. Eu tenho muita unidade. Muito... Muito besteiro. Vou trazer uns... Uns trabalhadores. Pedir acesso à Rússia aqui. E tentar cortar essa floresta pra chegar lá na Corte de Ástila. Ou então em Istambul, né? Vamos ver como é que vai ser. Acho que é uma das poucas esperanças, né? Desse jogo. Se a gente conseguir... Reverter nessas guerras constantes que a gente tá recebendo. Você... Não, calma. Você vem pra cá. E é isso. Próximo turno. Bora lá. Cara, é o seguinte. Você vai fazer uma estrada daqui até aqui. Porque aí a gente vai ter um acesso um pouco melhor, né? Uai, eu aceito. Um algodão por cinco. Vamos tentar pela seda. Não, é isso. Você tá pedindo demais. Eu tenho quatro algodão. Eu queria, né, trocar o máximo de algodão possível. Você não quer trocar? Não, pior que ele não vai trocar porque ele não tem... Ele não tem recurso duplicado. Eu perdi alguma unidade? Perdi o mosquete... Não, o besteiro que tava aqui. Tá, tudo bem. Ah, o cavaleiro. Mas ok, né? O ruim é que esse time de guerra tá me favorecendo, né? Fazer a vitória por... Dominação. Mas vitória por dominação em mapa mundi desse tamanho... Ô, louco, Pedrão. Vamos negociar, meu amigo. Vamos negociar. Vamos negociar uma embaixada. Certo? Vamos negociar a sua seda. Por cinco de ferro, eu aceito. Vamos negociar seu açúcar. Por três de ouro, um ferro e um cavalo e abertura de fronteiras, eu aceito também. Deveremos prosperar através do comércio, meu amigo. Deveremos, com certeza. Olá, gaja amada. Olá, Montezuma. Ah, aconteceu o... O... Como é que fala? Que negócio das nações lá, o... Enfim. Ok, tchau. Tá, a gente vai trocar meu algodão pelo... Seja ouro por turno. Será que você me dá... Tinta? Boa. Você me dá... Sete de ouro por turno. Beleza. Congresso Mundial. Então a gente encontrou automaticamente todas as outras civilizações. E... E eu comercializei com algumas delas, né? Que bom. A gente agora tá feliz, tá com bom ouro. Meu... Meu algodão aqui tá servindo pra alguma coisa, né? Ok, você vai ganhar a promoção de coisa aberta. Você... Você passa pra cá, você recua... Recua aqui, você dá um passo também. É, movi a unidade errada. Esse cara aqui não devia ter movido nesse turno, mas ok. Ataca aqui. Será que consigo matar todos esses navios? Não, né? Impossibro. Vou perder esse carinha. É... Você... Ataca aqui. Ok, Cracóvia. Ataca de cá. Sempre focar numa única unidade é melhor, né? Vem pra cá. É, não vai dar certo da gente... Eu posso matar esse cara. Com esse outro besteiro. Dá uma raiva ter que gastar tantos pontos de movimento pra mover um besteiro lá e... Tipo, é um ataque muito forte pra vida que ele tem. Mas, melhor atacar do que ficar sofrendo depois. E você, no caso, vai atacar esse negócio. Você também. E você pode atacar e mover, né? Ah, mas aqui é território russo. Deixa eu ver... Se eu negocio... Obertura das fronteiras. Cara, você tá precisando de ouro. Vou te dar 3 de ouro. Ah, e a gemas. Ok. Tá bom, eu sei. Você não quer, não. É, mosquete promovido. Pega... Tem ano aberto. Ataca. Eles têm um mosquete, o que é chato. Seijon conspira contra o Dono Bunaga. Vamos compartilhar. Declaração Pública do Brasil. Império do Ok. Suidade foi morta. Meio que tá próximo. E nós temos o primeiro Congresso de Meca. E eu sou o cara que vai votar, né? Olha o tanto de civilização, mano. Certo. Nós queremos o quê? Normalmente eu gosto da Feira Mundial. É... O problema é que eu não tenho muita produção, né? Legião Mundial. Financiamento das Artes. Ah, não. Tem um negócio. Estudiosos em Residência. Vamos pegar Estudiosos em Residência, que vai ajudar a mim. Porque qualquer tecnologia que já foi pesquisada por outra civilização, a gente vai ganhar qualquer um, né? Vai ganhar um bom de 20%. Não tem como eu entrar por Moscou, a não ser que eu declare guerra. Mas eu não sou trouxa de declarar guerra. Você vem pra cá, começa a reparar essa fazenda. Se não me engano, o Krakow vai estar com muito pouca comida. Você vai arrancar essa floresta. Você vai... Podia vazar, né? Mas não tem como. Então só fortifica aí. Você também. Você vai fazer uma... Você vai fazer coisa automaticamente. Você vai fortificar. E é isso aí. Vamos ver. Declaração pública do Brasil. Não tô nem aí, Brasil. Pode defender IF. O cara quer cinco das minhas cidades num acordo de paz. Cara, eu quero... Paz por paz. E você vai me dar ouro ainda. Você vai me dar dez de ouro por turno. É, se isso não é uma troca justa pra você, pra mim a outra não é não. Perdi aquele besteiro. Maravilha de Krakatoa. Foi descoberta. Legal. Beleza. Aqui não dá pra gente comercializar nada. Pedro II é uma ameaça para a estabilidade. Como se atrevem a declarar guerra contra o meu antepassado? Nossa, isso vai... Tô pressentindo que vai ficar chato. Tanto de notificação daí por turno que vai ter a partir de agora. Muito bem. Os caras que acabaram de conhecer já estão chamando a gente de verme e procriando com Portugal. Ok. Krakow, você só pode atacar aqui, então, por favor. Você vai ter que recuar. Você... Move aqui. Ataca aonde? Vamos começar por aqui. Você não pode atacar ninguém. Você vai fortificar. Você move aqui. Talvez tenha sido só morte. O cara tem metralhadora Gatling já. Chega aqui. Chega aqui. Continua nessa. Vem pra cá. Tô achando que eu vou pedir... Eu vou aceitar uma paz, viu? Com o... Ah, estei rato aqui. Com o... O Atila. E a gente foca numa possível guerra contra a Rússia. E a gente foca numa possível guerra contra a Rússia. Eu acho que vai ser o jeito. Vamos lá. Fortifica. Ai, cadê você, Atila? Cadê a gente? Aqui. É, não tá muito embaixo nem muito em cima. Negociação de paz. Paz pela paz. Beleza. Embaixada. Pacto defensivo. Aí já é demais, né? Vamos declarar amizade? Não? Tá ok. Bom, fizemos as pazes com o Atila. O que é ótimo. Não preciso me preocupar mais com guerra. Imediatamente. E agora a gente vai tentar fazer um pouco do nosso... Da nossa economia dar certo, né? Vou ter que anexar essa cidade aqui. Porque tá fazendo castelo, velho. Tenso, né? E você tem lugares melhores pra trabalhar. Não quero mercador. Quero universidade. Foco em produção. Trabalho lá em cima com certeza. Trabalho aqui eu acho que com certeza também. Não. Vem pra cá. Quero nascer alguém mais rápido. Apesar de que não faz muita diferença, fica de cá. Por enquanto. Certo. É, então a guerra acabou. Agora a gente tem que focar no pouco que a gente pode fazer... Será que o seu D é, Portugal? No pouco a gente pode fazer em relação a nossa economia, a nossa ciência, né? Que é o que eu vou ter que focar a partir de agora. É, abertura das solteiras? Não. Denunciaram a gente. O gajo amado da fucking Indonésia, do outro lado do mundo, tá denunciando a gente. Nunca viu a gente mais gordo. Portugal tá em guerra com o Suleiman ali. Ah, e eu também tenho que tomar eventualmente Estocolmo e Helsinki, né? Não deve ser muito difícil. Vamos fazer outro navio cargueiro. E de cá vou fazer outro navio cargueiro também depois que terminar o zoológico. A gente precisa recuperar nosso ouro. Você vai em rota comercial que me dá mais ouro. Vai ser Braga. Tá. Vamos recuando as unidades. Quero deixar bem espalhadinho. Porque agora o nosso foco vai ser defesa, né? Ok. Você vai reparar. Você vai fazer fazendas. Você vai recuar pra cá. Fortifica. Você volta pra perto de novo Gorod. Bora passar o turno. Talvez esses caras aqui estão querendo uma guerra, né? Mas eles estão muito ilimitados aí. Eu acho que eles não vão puxar guerra, não. Abertura de fronteiras por um de ouro. Não, meu amigo. Você não vai passar pelas minhas fronteiras, não. Ele quer tirar esse barquinho. Ah, não. O barquinho já saiu. Ele quer passar por aqui, ó. Isso é bom a gente bloquear as fronteiras dele. Claro. Vamos trabalhar em conjunto. Quanto mais amigo, melhor. Ainda mais que a gente pode fazer a cor de pesquisa, né? Eu não sei por que ele está me denunciando, mas ok. É. Não sei por que mesmo. Opa. Aqui em Lod está precisando de mais uma pessoa também. Vem de cá. Sigtuna cresceu. Parabéns, Sigtuna. Você está ficando crescidinha. Trabalha aqui. Será que desbugou a cidade aquela hora lá que não estava querendo trabalhar aqui? Ó, desbugou. Parabéns. Muito parabéns. Não sei qual que era o problema, mas... Aquela hora não estava no último episódio, né? Você vai fortificar... Na verdade, não. Fortifica normal, porque eu tinha apertado o fortifica até ficar curado. E isso não ia me ajudar muito, não. Você pode chegar até Lodz e você pode chegar até aqui. Fortifica. Você vai ficar em Varsóvia. Você vai simplesmente fortificar. Fortifica. Fortifica. Vem de cá. Você fica aqui. Você também. Vem de cá. Todas as nossas unidades. Praticamente todas elas estão fortificadas nos seus lugares. Preparadas para ficar muito tempo. Parado. Preparadas para ficarem paradas. Olha, eu tenho bastante ouro agora. E felicidade. Mano, que inserção de saco, velho. Eu não quero abrir minhas fronteiras. Goa da Maria 1ª foi capturada por Zulus. Goa estava aqui embaixo, né? Não, estava aqui, ó. É... As tretas estão rolando. Japão denunciou. Florença está impressionada com você. Que bom. Tá. Congresso Mundial aumentou. Está marcando TLA. Japão denunciou. Reforma. Gustavo Zadoufos. Terminamos zoológico, finalmente. Felicidade está muito alta. Ótimo. Vamos fazer... Aqui eu tenho que focar em... É... Em comida, né? Foca aí. Deixa eu ver. Entre esse 4 de comida. E... Não, mas... Está trabalhando já os melhores painéis aqui. Eu tenho que lembrar de fazer essa cidade... Manualmente setar os cidadãos para onde eu quero, né? Toda vez que ela crescer de população. Manhã de vento só dá produção. O CV5. Tá. Faz um banco. Pelo menos vai dar um pouco de dinheiro. Anfitrião. Eu vou votar na... Na Maria. Porque todo mundo vota em si mesmo. A Maria é a única que... Se eu votar nela, meus dois votos podem fazer ela ficar em... Realmente... Não vai ficar líder, mas vai ficar co-líder, né? Votaram em banir as trufas. E aqui eu quero industrialização. Depois, teoria científica. Porque minhas academias vão ganhar mais... Mais ciência, né? Você fortifica... Eu preciso de um trabalhador ali em cima. Você, em vez de ficar mexendo nesse negócio, vai lá fazer o ferro. Você vai arrancar isso aqui, eu acho. Trabalha. Arranca... Arranca... Mais um de alimento. Faz um post comercial, você fortifica. Cor de pesquisas com certeza eu quero, né? Para mim é tipo quatro turnos de ouro. E vai me dar bastante ciência no final. Lembrando que quando eu pesquisar também a industrialização, eu vou automaticamente ganhar uma nova política social. E aí eu pretendo pegar... Ah, não. Pegar racionalismo, né? Eu tenho que pegar. Eu tinha que ter pego, na verdade, já. Mas como eu estava tão afim, afundado em guerras, não deu muito certo, né? De pegar. Quebec deseja rota comercial. Parabéns, Quebec. Belgrado cresceu, vamos dar uma olhadinha. Belgrado já tem mais população que... Não. Quase. Trabalha... Tem que trabalhar aqui. Universidade, oficina, da hora. Eu podia tirar o cara da oficina? O meu grande artista já está quase saindo. Deixa aí. Planetário aqui seria muito bom, porque aumentaria minha ciência 50%. Aqui a gente pode fazer... A serraria me daria 1 de produção e daqui a pouco me daria 2. Vamos, a serraria. Alguém completou o Big Bang? E é isso. Bom, galera. Eu vou encerrar esse episódio por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados para mais Civilization amanhã no canal. E falou! É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele like aí. Considere se inscrever se você ainda não é inscrito. E dá uma olhadinha nesses dois vídeos recomendados para você aqui na direita. Até a próxima. E falou! E aí E aí E aí E aí Tchau.